Francês formal e francês informal. No vídeo de hoje você vai aprender a diferença entre o francês falado formalmente e o francês falado informalmente. E também como, quando e com quem usar cada um deles. Agora vou logo dizendo que quem diz que nós, franceses, somos chatos é simplesmente porque não conhece o que você vai aprender hoje. Isso é verdade. Se você seguir o que a gente falar aqui no vídeo, com certeza os franceses vão te receber de braços abertos em qualquer situação. E claro, se alguém for chato com você, é simplesmente porque a pessoa é chata mesmo, independente da nacionalidade. Então você passa e fala com a próxima pessoa. Isso acontece em qualquer país. C'est parti! Allons-y! Bonjour, francesados! Eu sou Roberta, eu sou brasileira e eu comecei a aprender francês do absoluto zero e hoje sou fluente em francês. Eu sou Emile, eu sou francês e vou te dar dicas que sou nativo francês pode te dar sobre a língua e cultura francesa e você está no seu canal do francês da vida real, a Francesa Doce. Então se você é novo ou se você está assistindo esse vídeo mas ainda não se inscreveu, não está tarde demais, basta clicar no botão vermelho e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos então começar com o francês formal, francês informal. A primeira coisa que você precisa saber é que a cultura francesa é naturalmente formal. O que isso significa? Significa que você não trata uma pessoa que você não conhece ou que você não tem intimidade como um melhor amigo ou com intimidade, fazendo perguntas às vezes sobre a vida pessoal da pessoa, como a gente faz no Brasil. Isso é a principal diferença entre as nossas duas culturas, né? Exatamente. Então significa que você precisa tratar pessoas desconhecidas com formalidade. Isso mostra respeito e é algo que é extremamente valorizado na cultura francesa. Então você precisa saber que mesmo para o francês que entende diferenças culturais, que sabe que você é estrangeiro, meia palavra não basta. Você precisa ser totalmente explícito, explícita com as palavrinhas mágicas, com a formalidade francesa. Tudo precisa estar totalmente claro, mesmo que você esteja sorrindo e com toda voz educada. Agora vai a boa notícia que você vai aprender tudo hoje. Então, na prática, como funciona? A gente dividiu esse vídeo em dois pontos, que são os pontos principais da formalidade e informalidade francesas. Você vai aprender tudo aqui agora. Qual é o primeiro ponto? Primeiro assunto, tu e vou. Ou seja, quando usar o tu, tua mão, ou seja, usar o tu, e quando usar o vouvoamento, que é a forma de falar usando o vou. Então, tu, tua mão, significa literalmente chamar de tu e vouvoamento significa chamar de vou. Então, aqui na França, para mostrar respeito e formalidade, você usa qual dos dois, Emila? Esse aqui. O vouvoamento, você vai usar o vou. Você vai usar o vou, então, para pessoas desconhecidas, para pessoas mais velhas do que você e para pessoas com quem você não tem intimidade. Por exemplo, com o padeiro, com o vizinho, com o seu chefe francês. Lembrando que o vou significa voz ou, então, o senhor, a senhora. Seriam as traduções mais próximas em português. Mas agora vamos dar exemplos práticos do uso do vou, para você anotar aí no seu caderno e repetir em voz alta, para você começar já a saber usar o francês formal. Então, você está na padaria e você vai falar com o padeiro. Avez-vous encore des croissants? Avez-vous encore des croissants? Isso significa, você ainda tem croissants? Por exemplo, você chegou tarde, né? Por exemplo, 10 horas, você não sabe se ainda tem esse famoso, essa famosa vienoiserie francesa que é o croissant. E você vai perguntar, você ainda tem croissant? Avez-vous encore des croissants? Então, aqui, observe que a gente usou o vou. Esse ave-vous significa tem você, seria invertido, isso traz ainda um pouco mais de formalidade. Em vez de falar vous avez, você vai ouvir os dois, os dois estão corretos. Quando você faz essa inversão como está escrito aqui, como a gente falou, é um pouquinho mais formal. E se trata de uma pergunta sempre, né? Sempre. Então, ave-vous significa você tem, para uma pergunta encore, ainda, des croissants. Croissants. Aí eu sei que vai ter gente que vai dizer, por que tem esse de aqui, o que é que isso significa? Isso aqui significa simplesmente que eu não estou perguntando se ele tem um, dois, três ou quatro. Eu estou perguntando de forma geral se ele tem qualquer croissant sem determinar a quantidade. Exatamente. Ave-vous encore des croissants? Então, isso aqui é formal, por quê? Porque eu estou usando o vou, compadre, o que eu não conheço. Já já vamos ver que essa pergunta não está completa. Porque na segunda parte desse vídeo a gente vai mostrar que a gente precisa adicionar ainda algumas palavras, algumas expressões, para que isso fique realmente formal e educado como é necessário na cultura francesa. Então, não para que esse vídeo, você precisa ver até o final para conseguir falar o francês formal todo certinho. Vamos para um segundo exemplo aqui com o vou. Agora você está encontrando um vizinho no elevador. Então, você vai perguntar, você está subindo? Em francês, vou montar? Vou montar? Que significa, né, você está subindo, mas aqui a gente está usando o presente. Isso é uma coisa muito usada no francês, que é você usar o presente como se fosse o presente contínuo. Então, vou montar? Você sobe? Você está subindo? Você está subindo? Outro exemplo, por exemplo, com seu chefe na França, você vai falar Então, aqui novamente o uso do vou não está chamando de ti, porque são pessoas com quem a gente não tem intimidade. Agora, com as pessoas com quem você tem intimidade, como, por exemplo, família próxima, amigos íntimos e também com crianças, você não vai mais usar o vou. Você vai usar o tu, com esse u, esse biquinho bem francês para fazer esse u, faz a boca do u e fala i. U, u, tu. Você, tu, tu, né, em português. Então, se você criar também proximidade com amigos de trabalho, ou se o seu ambiente de trabalho for um ambiente mais informal, geralmente no meio da comunicação, pessoas que trabalham com marketing, como a Emília trabalhava, você pode chamar o tu. Muitas vezes o tu, ele é generalizado dentro da empresa. Na dúvida, usa sempre o vou, é melhor te corrigirem, dizendo, não, você pode me chamar de tu, pode usar o tu em tua mão, do que ao contrário, você parecer desrespeitoso, desrespeitoso, usando o tu com uma pessoa que não tem intimidade com você. Então, isso vai ficar mais importante, na dúvida, usa o vou. Exatamente. Vamos ver alguns exemplos com tu, né? Com tu, exatamente. Você vai falar com seu irmão, por exemplo, sua irmã, ok? Tu peux me passar o sucre, s'il te plaê? Tu peux me passar o sucre, s'il te plaê? Então, aqui, tu peux, é tu podes, você pode me passar o açúcar, por favor. Aqui, a gente já está vendo uma palavrinha mágica, mais uma palavrinha mágica informal, porque vai ser na segunda parte do vídeo que a gente vê as palavras mágicas formais. Então, aqui, a gente tem o s'il te plaê, s'il te plaê, que significa, por favor, em situações informais. Por que em situações informais? Porque tem aqui o te, esse te, ele está fazendo, está concordando com o tu. Então, esse bloco, s'il te plaê, s'il te plaê, significa, por favor, para os íntimos. Outro exemplo com a criança. Tu veux jouer dans le jardin avec tes cousins. Tu veux jouer, significa, você quer brincar no jardim, dans le jardin, avec tes cousins. Conseils primos. Então, a gente tem aqui, tu veux, você quer, ou tu queres, informal. Ou tu, sempre informal. Agora, vamos ver mais um terceiro exemplo aqui, por exemplo, com um colega de trabalho, num ambiente de trabalho informal. Por exemplo... Usando o tu. Tu as vu l'email que le client a envoyé ce matin. Tu as vu l'email que le client a envoyé ce matin. Então, a gente tem aqui, tu as vu, que significa, você viu no passado. Você viu, tu viste informal. L'email. Olha isso aqui. L'email. Como se chama em português? E-mail. O e-mail. Ok. L'email. Cada país deu, a gente deu uma portuguesada, e os franceses deram uma francesada no sotaque desta palavra inglesa. L'email. Tu as vu l'email que le client, cliente, mandou a envoyé ce matin, hoje, de manhã. Você viu, né? Tu as vu. Isso aqui é informal. Se fosse formal, como a gente está no ambiente de trabalho, só para trazer mais um exemplo aqui, isso aqui ficaria, vous avez vu, tá? O quê? Vous avez vu l'email que le client a envoyé ce matin? Isso se fosse um ambiente de trabalho formal. Como era o meu, antes de eu estar aqui na francesada, eu era advogada. Então, a gente tratava todo mundo de vous. Vous. Vamos agora para a nossa segunda parte do vídeo, porque a gente já falou, não adianta chamar só a pessoa de vous para ficar completo e respeitoso o seu francês. Você precisa trazer também as palavras mágicas. Les mots magiques. Ontens e depois. Você vai ver da pergunta ou da frase. A gente vai ver aqui todas as palavras mágicas em francês. Isso porque a gente sabe, aqui no Brasil, a gente tem um tom mais informal. Então, muitas vezes, a gente fala num tom cordial. A gente sorri. E a gente pode suprimir, tirar uma das palavrinhas mágicas, porque a gente já está falando num tom de voz muito educado, que soa educado. Aqui na França, você precisa ser 100% explícito, explícita e falar com todas as letras. As palavras da educação, por favor, obrigado, com licença, me desculpe. Todas precisam ser ditas. Inclusive, muitas vezes, nós brasileiros, eu no início, fiquei um pouco... Foi um pouco um choque cultural, porque eu achava que os franceses, às vezes, exageravam na educação. Às vezes, você começa uma frase, a frase tem duas palavras e depois tem mais quatro palavras e as quatro palavras são todas da educação. Bom dia, por favor, obrigado, com licença. E depois, só tem mais duas palavras fora isso. Eu falei, tá, vai, gente, que exagero. Não é exagero. A cultura é diferente. E se você está na França ou se você está falando francês, você precisa se adequar para também ser educado, ser educada de acordo com a cultura francesa. Então, vamos começar com o seu bom dia, porque aqui na França você vai sempre falar o bom dia. Em francês, bom dia é bonjour, bonjour, monsieur, ou seja, bom dia, senhor. E como seria senhora, Roberta? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Então, o bonjour, você sempre precisa falar bonjour. Eu já vi, em muitas situações, brasileiros, brasileiras chegando aqui na França e falando direto, pedindo informação. Às vezes, começando até com com licença. Com licença, onde fica, não sei o quê. Porque, infelizmente, a gente já falou, o com licença não é suficiente. Você precisa sempre começar a sua frase com o bonjour. Uma palavra só, é um bonjour. Isso mostra que você considera a pessoa, que você observa a pessoa, que aquela pessoa existe. Então, o bonjour é muito importante na cultura francesa. Não é frescura, é diferença cultural. A gente precisa ter essa abertura, a mente aberta, para saber que as culturas são diferentes. Então, bonjour, você vai pronunciar o R no final da palavra. E o OU tem som de... OU, da letra U em português, bonjour significa bom dia e boa tarde. Ok? Você pode usar nesses dois momentos do dia. Agora, se for à noite, você vai falar bonsoir. Mais uma vez, uma palavra só. Bonsoir. O I tem o som do UA, como se fosse OA. Assim, UA, UA. Bonsoir. E aqui, monsieur, a pronúncia, presta atenção, o ON, nesta palavra, vai ter o som do E em francês. Para fazer esse som, você vai fazer a boca do O e vai falar E. Me, me, parece uma vaca. Os franceses dizem que a vaca faz me em francês. Então, faz a boca do O e fala E. Me, e a segunda parte da palavra vai ter esse mesmo som. Então, me, si, e não, você não vai pronunciar o R no final. Então, não é monsieur, você vai pronunciar me, si, e agora, madame, você vai pronunciar o M, mas você não vai pronunciar o E no final. Acaba no M. Madame. E presta atenção também, porque não, esse som não fica nasal. Então, não é madame, não é madame, como a gente fala em português. É madame. 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 Então, o segundo A, ele não é anasalado pelo M. Madame. Monsieur. Madame. Beleza, a gente já viu o bonjour. Sempre que você fala com um homem, com uma mulher que você não conhece, não tem intimidade, ou que você não sabe o nome, chame o homem de monsieur e a mulher de madame. Muito bem. Agora, excusez-moi. Eu sou com licença em francês. Excusez-moi. Você pode ver aqui esse EZ, a gente está usando O, VO. Ok? Excusez-moi. Excusez-moi. Significa com licença. E o som do X aqui é como se fosse um C, A, esse. Ex. Então, excusez-moi. Aqui, de novo, a gente tem o som do U, faz a boca do U e fala aí. Então, excusez-moi. Excusez-moi. Outra coisa, obrigado ou obrigada, em francês, lembrando e neutro, você vai falar simplesmente merci, merci. Estou falando simplesmente, mas não é todos os brasileiros que acertam essa palavra. Vamos lá. Merci. Merci. Esse R, você vai ter que pronunciar. Vai arranhar um pouquinho a garganta. Pode ser também discreto. Merci. Merci. Mas existe. E presta atenção, porque um erro muito comum de pronúncia nesta palavra é falar merci, como se tivesse um acento circunflexo no E. Não tem. A gente fala merci. É aberto. Esse E. Merci. Merci. Mais uma palavrinha aí, para a gente aprender. Mais uma palavra mágica. Pardon. Pardon. Desculpe. Pardon. O desculpe, por exemplo, se você esbarrar numa pessoa no metrô, pede pardon. Às vezes, eu também achava isso engraçado, às vezes a pessoa esbarrou em você e você pede pardon. Existe isso muito automático na cultura francesa, de você pedir pardon até se foi outra pessoa que esbarrou você. Todo mundo diz pardon ao mesmo tempo. Ou se você nem esbarrou, mas ficou um na frente do outro sem saber por onde passar. Todo mundo acaba dizendo pardon. Até falar os dois. Excusez-moi. Pardon. Merci. Pardon. Excusez-moi. Merci. Você quer passar no metrô, por exemplo. Você pode usar essas expressões. Essas três palavras vão seguida na outra. Exatamente. Na ordem que quiser. Agora, o por favor do registro formal é s'il vous plaît. A gente já viu s'il te plaît, registro informal, com irmão, como a gente já viu no exemplo. Agora, s'il vous plaît, registro formal. A gente já viu com pessoas que você não conhece, pessoas não íntimas, enfim. E presta atenção porque o L, ele é pronunciado. Você não vai falar s'il, você vai falar s'il, s'il, s'il vous plaît. E o A e T tem som de E. S'il vous plaît. Agora, a gente já falou, o que a gente ia dizer agora no final do vídeo, as frases que a gente já viu lá, como é que a gente pode construir essas frases com as palavras mágicas, lemou magique, como a gente está chamando nesse vídeo, para a frase ficar realmente educada de acordo com a cultura francesa, com o francês formal. Lembrando, a gente estava na padaria e a gente queria saber se ainda tinha croissant. E você vai perguntar para o padeiro. Então, agora vai ser a frase inteira. Então, lembra, não vai dizer simplesmente E aí, quando a pessoa responde, não esquece de dizer, merci. Merci, merci, que a gente acabou de ver. Muito bem, agora a gente encontrou uma vizinha no elevador. Bonjour, madame. Vous montez? Bonjour, madame. Vous montez? Não precisa falar s'il vous plaît, por favor, porque não tem a ver, né? Bonjour, madame. Bom dia, senhora. Vous montez? Você está subindo? E claro, se você souber, por exemplo, o nome da sua vizinha, por exemplo, vamos supor que o nome da sua vizinha é, sei lá, Fontena, madame Fontena. Bonjour, madame Fontena, que significa fontena, mas existe, e moi, é um sobrenome bem conhecido aqui na França. Bonjour, madame Fontena. Vous montez? Então, você vai dizer, bom dia, senhora, tal, se você souber o sobrenome da sua vizinha, do seu vizinho, você pode chamar de madame, monsieur, mais o sobrenome da pessoa. Isso é o registro formal. Isso também é um erro muito comum. Eles chamam, por exemplo, madame Roberta. Roberta, não é madame Roberta. Você não vai usar madame, mais o primeiro nome da pessoa. O primeiro nome, ele é usado exclusivamente em situações informais. Lembra? Quando você vai usar o tu. Quando você está usando o vous, você vai usar sempre madame, monsieur, mais o sobrenome da pessoa. Esta é a forma correta. Exatamente. Vamos para o nosso último exemplo. Vamos para o nosso chefe, nosso chefe da empresa. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Pode ser também. Bonjour, monsieur. À quelle heure vous voulez faire la réunion, s'il vous plaît? Escrevi aqui, abréviação, SVP, s'il vous plaît. Isso, às vezes, você pode ver escrito em e-mails, quando a pessoa está escrevendo rápido. Mas de preferência, se você estiver num ambiente em que você realmente não tem intimidade, em que você não está fazendo troca, naquelas mensagens instantâneas da empresa, se for um e-mail, escreve completo. Escreve s'il vous plaît. Nas mensagens instantâneas, ou SMS, ou WhatsApp, ou algo do tipo, você pode escrever SVP, que isso não vai ser levado a mal. Exatamente. Usando uma abreviação. Boilão! Agora você já sabe a base de quando usar o francês formal e o francês informal para você ser educado, educada em francês e ser realmente bem tratada, bem tratada pelos quatro cantos da França. Agora, eu já falei, isso aqui é a base. Se você quer se aprofundar, ver diálogos completos em francês formal, em francês informal, saber qual é a melhor forma de você aprender francês para conseguir se comunicar com naturalidade em francês, você precisa participar da Missão Francês da Vida Real. Que é o quê, Emília? Que é um evento online inédito e 100% gratuito que vai acontecer do dia 2 a dia 7 de janeiro de 2024, ou seja, um evento para você começar a aprender francês com pé direito nesse ano novo. Você vai descobrir o caminho certo para você falar francês com naturalidade em somente 90 dias. Se isso é possível, não é milagre, a gente vai mostrar tudo isso no evento Missão Francês da Vida Real. E claro, vai ter diálogos lá dentro, vai ter aulas completas de francês da vida real, vai ter passo a passo, vai ter metodologia para a gente te mostrar exatamente o que você precisa treinar para falar bem francês, o que você precisa fazer para entender o que os franceses dizem mesmo quando eles falam rápido. A gente vai dar o ouro nesse evento, lembrando que é efêmero, então quem não participar de 2 a 7 de janeiro perdeu a oportunidade, não só é efêmero como também é de graça, então a oportunidade é essa para você começar 2024 falando francês. Além desses vídeos, as aulas vão ter também encontros ao vivo com a gente, vai ter também material para baixar e para participar, basta clicar no izinho aqui no cantinho do vídeo ou no link que está na descrição. Você não pode perder se você quer falar francês em 2024. Basicamente a gente compilou todas as melhores dicas e tudo de melhor, tudo de melhor do francês vai estar lá na missão francês da vida real. Então se você quer realmente falar francês com naturalidade, não deixa de participar, essa é uma oportunidade única. E agora vamos voltar ao assunto do vídeo, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gemma, não esquece não, não esquece. Não esquece não, você não pode esquecer. Não esquece de deixar o seu gemma, o seu like aqui para a gente saber que você gostou desse vídeo, para a gente ser incentivado a continuar fazendo vídeos aqui no canal. E se você gostou mesmo, pode compartilhar também com seus amigos, com sua família que quer aprender o francês da vida real, o francês que é falado aqui na França. A gente se vê terça que vem, onze horas no seu canal do francês da vida real. Até bem. E até a próxima! Obrigado.